O fato que está acontecendo, que está gerando uma polêmica aqui, a prefeitura está liberando os funcionários que pertencem ao Pintê para participar da carreta deles que acontece normalmente na semana, essas mini carreadas. O que nós estranhamos é porque os partidários do PSDB também não são liberados quando vai se fazer uma carreada com o PSDB. Ou se tem direitos iguais para todos, então a lei é uma só. Se for para liberar, libera tudo. Se não for para liberar, não libera ninguém. Então, nós temos uma reclamação de vários servidores que estão sendo constrangidos a participar da carreta do prefeito. Tendo inclusive a liberação e o abono da falta para poder apoiar o candidato do prefeito, o doutor César. Mais uma irregularidade praticada pela administração municipal. Muito obrigado. 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 Obrigado.